Quando os justos governam, o povo se alegra na busca da paz e da prosperidade completa. Mas quando os ímpios dominam, o povo os geme, o povo reage e clama a Deus. Que caia por terra, todo projeto de morte e de tortura, toda apologia da ditadura, todo abuso e excesso na censura. Que Deus nos livre da peste, da fome e da penúria, da prática do aborto e da luxúria, das armas que encorajam pra loucura. A arma do cristão é a oração, reveste-nos, Senhor, Jesus, com a tua armadura. Quando os justos governam, o povo se alegra na busca da paz e da prosperidade completa. Mas quando os ímpios dominam, o povo os geme, o povo reage e clama a Deus. Que caia por terra.